Foram sete meses de investigações. O Ministério Público do Estado deflagrou na manhã desta quarta-feira a Operação Lodos, que investigou o desvio de dinheiro na obra do Espaço Alternativo em Porto Velho, a obra que custa quase 23 milhões de reais, valor acima do que deveria. Na operação do Ministério Público, do CAEX e GAECO, com apoio da promotoria do urbanismo, da promotoria da saúde, da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Militar, através da COE e do Tribunal de Contas. Nós estávamos há cerca de sete meses acompanhando a movimentação, acompanhando o desenvolvimento das atividades dessa organização criminosa, que se instalou no poder público e praticou diversos crimes. 14 mandados de prisão preventiva foram cumpridos. Os envolvidos estão em diversos presídios determinados pela Justiça. De acordo com o Procurador-Geral de Justiça, Everton Aguiar, muitos documentos ainda estão sendo apreendidos e enviados aqui para o MP. Novas prisões podem acontecer. Essa operação cumpriu alguns 14 mandados de prisão preventiva, 33 mandados de busca e apreensão, além de diversas ordens de suspensão de função pública, proibição de acesso a órgãos públicos, indisponibilidade de bens e outras medidas cautelares, que foram cumpridas em Porto Velho, Ariquemes, Jaru, Ouro Preto e Jiparaná. O Ministério Público não divulgou oficialmente o nome dos envolvidos, mas familiares, assessores e advogados confirmaram a prisão do deputado federal eleito, Lúcio Moschini, e o prefeito de Ouro Preto do Oeste, Alex Destoni. O Procurador de Justiça disse que as investigações levou à descoberta de uma organização criminosa no poder público na prática de crimes como falsidade ideológica, documentos falsos, fraude na licitação, peculato, lavagem de dinheiro, entre outros. Vários outros crimes foram praticados por essa organização. Nós fizemos o acompanhamento, fizemos as investigações, as investigações caminharam, apontaram quem eram os responsáveis pelo esquema que estava montado, e esse particularmente de respeito à obra conhecida como o novo espaço alternativo. O Departamento de Estradas de Rodagem terceirizou a obra para três empresas que estavam sobre investigação. E em razão das provas que foram levantadas, em razão do que foi levantado nas investigações, pedimos as medidas cautelares para fazer cessar a atividade dessa organização criminosa. As investigações ainda estão em andamento, mas segundo o Procurador de Justiça, a organização está neutralizada. Importante que trata de prisões preventivas e não prisões temporárias, e os mandatos foram expedidos pelo Tribunal de Justiça. A promotoria do urbanismo fez um trabalho excelente e o conjunto de esforços que foram empreendidos para que nós pudéssemos cessar mais esta organização criminosa que se instalou no poder público rondoniense. Para ressaltar que, em hipótese alguma, deflagrar operações, ter que prender pessoas, é motivo de satisfação, muito pelo contrário, muito pelo contrário. É motivo de angústia, de tristeza, mas é o dever, há de ser feito. Bom seria que não precisássemos fazer, bom seria que não fizéssemos porque não haveria necessidade. Bom seria que todos tivessem...